Erros que te impedem de dissolar o violão. Hoje, você vai entender os erros que estão impedindo você de fazer aqueles solos no violão que você tanto ama e tanto deseja. Eu quero dizer que essa aula é muito fácil, simples, objetiva e vai direto ao ponto sem muita delonga. Mas o meu nome é importante você saber. Eu sou ociano, formado em música e trabalho na arte dos simples, ensinando pessoas no absoluto zero, no violão, a aprenderem as suas primeiras músicas em 30 dias. Se você quer saber mais sobre o conteúdo, já deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal para que ele possa alcançar mais pessoas que sonham com o violão. Primeiro erro. Você treina paletável alternada? Não treina. É um erro grave, porque todas as pessoas que querem solar o violão com uma velocidade rápida, precisa treinar paletada alternada. Então, você vai trabalhar para baixo, para cima, para baixo, para cima. Em cada corda, fazendo esse movimento, pelo menos 3 de 10, antes de começar o seu estudo de escala. Segundo erro. Querem estudar todos os desenhos. Não querem estudar as cordas, não querem estudar as notas. Então, primeiro você tem que dominar as notas. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Saber onde estão as notas? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Saber como é que funciona. Porque se você me perguntar hoje, Professor, onde está o Dó na quinta corda? Casa 3 ou casa número 15. O Dó na quarta corda, casa 10. Na segunda corda, casa 2, na terceira corda, casa 5, na primeira corda, casa 8. Então, você percebe que o professor já dominou. Mas, para mim, dominar existe estudo sobre o cromatismo e como funciona isso. Se você quer saber como dominar o braço do violão, ver com notas do violão, com clareza, dominar as notas do violão, do braço do violão, é importante você me pedir aqui no canal. E aí eu vou gerar um conteúdo simples, fácil para você dominar. Agora, a próxima dica. A pessoa quer fazer solo, mas não tem passagem de fazer lento. Então, quer fazer um negócio assim, atropelando tudo. Você não pode começar o seu estudo nessa velocidade. Você vai começar o seu estudo lento. Tocou, dá um tempo. 1, 2, 3, 4, D. 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 Aí você vai fazer o seu desenho nessa pegada. Nessa pegada aí. Trabalhando tempos longos. Beleza? Porque o solo não é só rápido. O solo também é lento. O tempo das notas também pode ser lento. Até você começar a contar dois. Vai ficar 1, 2, T. 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 Depois você vai aumentar a velocidade para 1. Vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Depois você vai para meio. 1, 2, T. 1, 2, T. Está vendo? Depois você vai para uma fusa. Semi-fusa. Que é mais rápido. Mas você começa esse processo lento. Outro erro gravíssimo. A pessoa vai começar a fazer solo. Vai começar a dominar as escalas. Já quer pegar todas as escalas de vez. Aí vai na primeiro desenho. Nem dominou o primeiro desenho ainda da escala de Dó. Já quer ir para o segundo. Já vai para o segundo. Não dominou o segundo. Já quer ir para o terceiro. Esse é um erro grave. Vai por etapa. Domina o primeiro. Dominou? Já está na minha mente. Já apliquei em todas as tonalidades. Então você tem que aplicar esse desenho em todos os tons. E aí você vai para o segundo desenho. Aplique o primeiro e o segundo junto em todos os tons. Aí você teve o domínio. Certo? Se você não faz assim, aí complica. Aí a pessoa quer estudar pentatônica, pentados, arpejo, escala maior, escala menor, natural, melódica, harmônica, escala diminuto. Quer misturar um monte de coisa. Sendo que você precisa dominar um primeiro. Dominar um primeiro. Primeiro que você tem que dominar a escala cromática. Você dominou a escala cromática, então fica fácil você dominar as outras escalas. Ok? Então se você quer mais dicas, quer saber mais, eu te peço que primeiro você compartilhe o material, deixe o seu like e também comenta aqui na descrição abaixo. Já deixa aí o comentário, o que você achou das dicas e coloca o próximo tema que você quer aprender. Até a próxima aula.